Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Jurassic World Eu tô aqui em Jurassic World, nessa parte do mapa, eu vou viajar pra cá, ó Vamos lá, Aviário da Isla Nublar, porque tem aí um Red Brick que eu quero muito Vou viajar pra lá e vamos ver como é que a gente faz pra pegar Esse Red Brick é meio chatinho, eu queria lembrar aqui direito como é que era Ah, eu vou usar o meu detector de Red Bricks aqui, e aí vai facilitar bem a vida, quer ver? Bloco vermelho, pronto, agora os blocos dourados não ficam me atrapalhando Vou entrar aqui no Aviário Certo Tá, pra descer lá, né, pra eu chegar lá embaixo, eu preciso ter o personagem do Pterodátilo que mudou de nome Agora é um Pteranodonte, que agora é um Pteranodonte, que o outro não vai resolver Vou pegar ele aqui, e aí eu consigo descer ali, certo? Muito bem Tá, lembrei, 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 lembrei mais ou menos Eu tenho que fazer uma parada Que vai fazer Vai abrir essas bases aqui Pra eu conseguir operar Acho que é aqui, vamos ver Vou vir aqui e vou ativar isso aqui Peraí, deixa eu botar o outro detector também Pra eu não fazer coisa errada Calma É, aqui não é, olha eu vacilando Ah, é muito chatinho, velho Só que eu tenho que Relembrar Ali, 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 achei, 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 achei Aí, gente, tá vendo? Eu não sei de tudo Às vezes eu tenho que Que dar umas Cabeçada também Vamos puxar isso aqui Aí ele vai ativar Na hora que eu soltar Como se fosse uma corrida Aí eu tenho que ativar todos os Os Puxadores aqui, os Tem que ter dores, sei lá Valeu esse aqui? Puta, não valeu Cacete Tem que esperar ele puxar até o fim Antes de soltar Ah, maluco Tá atirando Puxa direito essa porra aí Passarinha Acho que já tinha aberto E eu perdi muito tempo aqui Vamos lá Espero que dê tempo ainda Tá Vou acelerar aqui Só falta duas agora Vai, vai, vai Que vai dar tempo Solta, querido Solta Pelo amor de Deus Acho que vai dar, hein Apesar de eu ter perdido Tanto tempo Muito bem Agora a galerinha não fecha mais Tá aí O Red Brick daqui Né Agora só faltam Oito, hein Caraca Bom O Red Brick que a gente desbloqueia aqui É o de invencibilidade Ele é bem útil Ele não é indispensável Mas ele é bem útil Pra você que não gosta de perder tempo Ficar destruindo tudo que tem pela frente O de invencibilidade Você simplesmente Caga pros obstáculos Tá ligado Você fala Ah, eu vou Eu não tô nem aí Tá ligado Os bichos te atacam Você é invencível mesmo Então Beleza É É muito bom É muito Muito prático Ué, cadê Eu não posso viajar Pro ponto no mapa Ah, porque eu tô num lugar Que eu não consigo Então vamos tentar agora Agora foi Beleza Vamos lá no centro de criação E vamos ativar esse bloco E ficaremos invencíveis Não vai precisar mostrar, né Porque É Auto-explicativo A partir do momento que você Funcionou esse Red Brick Nada mais te atinge Você não vai mais morrer Certo? O que é bem prático Não é indispensável, né Porque também As vidas do Lego São infinitas Mas tá aí Custa 5 milhões É meio salgado, né Realmente Mas se você tá Que nem eu Cheio da grana Não vai ter problema Beleza Você compra ele aqui Não esquece que você tem que Vê aqui em Extras Depois de comprar E ativar De desligado De desligado A gente vai botar em Ligado Certo? Bom, então a partir desse momento Eu não posso mais morrer A não ser que eu caia de um lugar muito alto E etc Claro que eu vou me estrepar Sem limites Vou me estrepar sem limites Agora Cadê? Eu podia testar isso aqui Mas eu não sei se tem necessidade Ah, vamos aqui que tem dinossauros Aí eu ataco um dinossauro E ele me Ele me ataca Pra gente encerrar o vídeo Firmeza Vamos lá De maneira invencível Vou encerrando o vídeo de hoje Muito obrigado Você que é inscrito no canal De coração mesmo Eu falo isso todo Todo vídeo Parece que é tipo Uma banalização Do agradecimento Que é um discurso Tá ligado? Uma coisa pronta Infelizmente Eu não queria que fosse assim Eu queria Realmente expressar A minha sinceridade E a minha gratidão Pra galera que é inscrita no canal O pessoal fica apasmo Fala Ah, mas é bot Cara, é bot Não sei o que Não é tio É um carinha Vamos ver se conseguiu Isso aqui Nem se deu conta Que eu tô aqui Já dá puta Beleza, rapaziada Obrigado mesmo Você que é inscrito Serião Aqui eu não consigo nem chegar perto Vamos ver se o Galimimo O Galimimo não tá nem aí também Enfim Acredite Eu sou invencível aqui Agora eu tenho esse Red Brick Sou invencível Então É isso Bom Agradecimento aos inscritos Já fiz E você que não é inscrito Conheça o canal Com maior quantidade de conteúdo Lego O Dez do Atari Se você gostar Se inscreva Você será muito bem-vindo lá No canal Valeu, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo Não perca por nada Que será demais Maios Tchau